Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Olha só essa casa que eu vou filmar hoje. 1.200 metros quadrados de terreno, 410 metros quadrados de construção. Uma casa toda térrea, com quatro suítes, escritório. E vou falar a verdade pra você, vou ser bem sincero. Uma das casas mais bonitas que eu vou filmar esse ano, hein? Nossa, a casa tá incrível mesmo! Todos os detalhes da casa, o vídeo vai ser um pouquinho longo. Espero que você goste, vale muito a pena. A casa tem muito detalhe, é uma casa que vai ser vendida de porteira fechada. Só navegando lá comigo pra você entender um pouquinho melhor. Eu estou no condomínio Terracota. Pra você que não conhece o condomínio Terracota aqui na cidade de Indaiatuba, ele fica numa localização muito boa. São terrenos maiores, de 1.200 metros quadrados. E um condomínio com uma infraestrutura muito boa de lazer, completíssima. Muitos itens mesmo. Não consigo nem citar aqui no vídeo, porque é como se fosse um clube, né? E a localização também é muito boa, pra você ter noção do centro. Mais ou menos uns 15 minutos, né? 15 a 16 minutos do centro, pra ser mais exato. E do Parque Ecológico, que é a nossa referência, nosso cartão postal. Praticamente isso aí também uns 13 minutos, 15 minutos, porque é bem perto um do outro, né? E olha só que vista incrível que tem esse condomínio. Olha que coisa mais maravilhosa. Essa casa é privilegiada por conta dessa vista. Já tem casa aqui embaixo. Então assim, tem uma casa aqui na frente. Se construir aqui, ainda você não perde essa vista. Na frente da tua casa, você vai ficar com essa vista incrível aqui. E lá no fundo, na área de lazer, dá pra você ver um pouquinho ainda da vista também. Olha só, que coisa linda, hein? Pra você que gosta de vista, que é um terreno maior. Uma casa com quatro suítes, super confortáveis, escritório, gourmet maravilhoso. Essa é a casa, viu? Então vamos detalhar ela agora. Garagem aqui, confortáveis. Dois ou três carros, dependendo do carro. Então vamos considerar dois carros grandes, mais dois carros grandes aqui. Então quatro veículos. Entrada lateral daquele lado esquerdo, que dá acesso ao gourmet da casa. Deixa eu ver aqui. Tem uma entrada lateral aqui também, ó. Tem mais uma entrada que dá acesso à piscina também. Aquela da entrada, área de serviço, depósito e também lá no fundo do espaço de área externa, tá bom? Pele de vidro na fachada, revestimento. Olha só, esse paisagismo aqui está sensacional. Foi muito bem feito. Os proprietários moram na casa hoje. E ó, que coisa linda. Gosto de pegar bem os detalhes. Esse paisagismo foi, deu até muito bem iluminado. Olha só. Pele de vidro. Olha que coisa linda. Pra dar uma claridade muito boa lá pra casa. Uma fachada super imponente, por sinal. Revestimento aqui na fachada também. E esse recuo, né? Muito gostoso de ter esse terreno grande. Você tem toda essa diversidade. Você consegue ter esses recuos até chegar na porta. Então, ficou muito bacana. Aqui já é uma porta. É... Toda... Deixa eu ver se eu consigo só encostar um pouquinho pra você entender um pouquinho melhor. Ela tá travada ali. Então, aqui é tudo alumínio. Sem manutenção nenhuma. Manutenção zero pra você. Bastante iluminação aqui também na entrada da casa. E a porta ficou camuflada. Olha só. Esse ripado de alumínio com esses dois vasos maravilhosos. Fechadura digital. Deixa eu entrar aqui. Pra gente ficar mais à vontade. Deixa eu só encostar a porta. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Sinta-se em casa, né? Olha que explosão... De acabamentos que tem essa casa. De decoração. Uma casa que vai ser vendida de porteira fechada. Uma casa surreal. Em todos os seus detalhes. Amei demais. Espero que você goste aí também. Então, vamos lá. Entrei aqui na porta. Temos esse ambiente pra recepcionar. É... Como uma sala de estar. Sala de... Um espaço aqui. Um hallzinho aqui pra você... Ter conexão aqui com a sala de estar, né? Olha só. Super bem decorado. Com bastante iluminação e LED. Olha que coisa linda esse detalhe. Isso aqui é marcenaria. Olha só. Isso aqui é marcenaria. MDF. Ali, um espaço cheio de móveis também. Com uma cristaleira aqui. Então, praticamente virou uma adega aqui esse espaço. Já com a climatizadora. O legal da casa é que ela tem todo o pé direito mais alto. Aqui deve ter uns 3 metros e meio, tá? E é já conectado com essa sala. Praticamente aqui uma sala de estar e uma sala de TV. Olha só. Com esse ripado que ficou coisa mais linda. Então, a decoração que o arquiteto soube usar muito bem os seus detalhes, né? Cimento queimado, quadros abstratos. Então, o que ficou configurado? Uma sala de estar e uma sala de TV, praticamente, né? Um home cinema aqui, ó. Porque tem todo esse sofazão aqui. Como se fosse um cinema mesmo. Olha só. Mais marcenaria ali. Com iluminação de LED indireta lá. Mais iluminação. Tá vendo? Uma super televisão. Olha que coisa linda essa imagem aqui, ó. Você assistindo o seu filme aí, ó. Netflix. Olha que bacana, hein? Pé direito alto. Super bem aconchegante esse espaço aqui. Tá muito gostoso. Eu acho que até o som aí já deve ter melhorado pra vocês, né? Olha isso. Que coisa mais maravilhosa. Bastante cimento queimado. Então, uma casa moderna. Uma casa contemporânea. Trouxe essa leveza pra casa de detalhes, né? De verde. Esses tons. Que estão usando bastante de cores um pouquinho mais diferentes. Pra dar esse contraste no ambiente, né? Isso é muito bacana. Já o madeira com cimento queimado. Fica incrível mesmo, né? Todos os ambientes com ar-condicionado. Iluminação do gesso. De fora a fora também. Toda iluminação em LED. Uma casa bem completa em todos os seus detalhes. Tá bom? Ela tem toda essa conexão com esse outro hall aqui também, ó. A casa é super espaçosa. Tem 410 metros de área construída. 1.200 metros quadrados de terreno. Então, uma casa terra. Tem uns espaços muito confortáveis. E foi muito feliz no projeto dessa casa. Tá? Então, aqui. Mais um hall de entrada. Tá? Os rodapés são pretos. Não ficou carregado. Ficou super bacana. Bem diferente, né? E olha só. Essa sala de jantar. Com essa mesona. Quantos lugares tem aqui? 6, 8 lugares. Já com essa ilustre. Muito bacana também. Bastante marcenaria. Seguiu toda essa linha aqui, ó. Olha que bacana. Lá é a porta que dá o acesso a suítes. Tá bom? Olha só. Eu usou um ripado aqui com o espelho. Eu tô indo bem devagar pra pegar todos os detalhes, viu? Todos os ambientes aqui. Pra você entender um pouquinho melhor. Né? É... Que eu quero transparecer como se fosse uma visita. Vamos fazer uma pré-visita aqui. Então, eu quero que você entenda cada detalhe desses ambientes, tá? Então, porta de entrada. Ficou aquela sala que eu já apresentei. Essa sala de jantar aqui, magnífica. Integrada já com a cozinha. Com o seu gourmet. E com a sua área externa. Ok? Olha que casa incrível. Super funcional. Uma casa espetacular. No meu ponto de vista, tá? Eu tô filmando um pouco mais devagar por conta da decoração também. Porque vai ser vendido de porteira fechada. Então, isso é muito importante. Ao mais na visita, a gente consegue detalhar mais. E aqui, um super escritório. Muito espaçoso. Olha isso. Já com mercenaria. Com mesa. Tudo prontinho. Espaço aqui pra você colocar um sofá aqui ainda. Bastante espaçoso. Bem claro também. Que tem a janela aqui. Tem essa claridade natural aqui. Abriu aqui. Dá de frente pra garagem lá. Bastante iluminação. Fechou a porta aqui. Super privado. Ar-condicionado também. E logo à nossa esquerda aqui. Nós temos um lavabo pra atender toda essa área social da casa. Olha só. Com uma pedra esculpida aqui. Muito bacana. A torneira preta já com espelho. Aqui, o banheiro, né? Já com mercenaria naquela parte também. As portas. Toda por má de aquelas portas que já vem com pintura automotiva. Deixa eu mostrar aqui, ó. Não virar muito não, que não você vai ficar tonto aí, né? Então, essas portas estão sendo super utilizadas. Mais à frente nós temos aqui, então, cozinha. Que eu achei bem bacana essas banquetinhas aqui. Olha só. Pra fazer uma refeição mais rápida aqui. Ficou encantador, viu? Olha aí que bacana. E os detalhes da casa, né? Olha só. Que peça bonita desse vaso. Uma cozinha no estilo Provençal. Iluminação. Um show à parte, né? Fogão de indução. Olha que bacana também. Um mármore aqui. Pra tornar uma ilha, né? Então, ficou muito bacana. Deixa eu pegar com uma amplitude melhor aqui, ó. Olha isso. Então, uma cozinha rica em armários. Geladeira side by side. Torre quente aqui naquela parte. Então, tá super equipada. Mais marcenaria na parte de cima. Olha só. Tem iluminação indireta também. Não sei se você vai conseguir perceber, ó. À noite, essa casa deve ser incrível. Deixa eu pegar dessa vista aqui. Pra você entender um pouquinho melhor, ó. E aqui, uma conexão com a área de serviço e dispensa. Lado esquerdo, dispensa, tá? E aqui, a área de serviço. A casa tá toda preparada pra aquecimento solar. Preparada não. Está com aquecimento solar. Tem um fotovoltaico na casa já preparado. É, tudo instalado também, né? A gente costuma falar preparado, porque às vezes vamos numa casa que tá preparado. E essa aqui, como já tá morando gente, essa aqui já tá tudo prontinha. Ela já está instalado, tá bom? E na piscina tem trocador de calor também. Uma casa que o proprietário fez pra moradia. Pra ter o conforto da tua família. Essa porta que dá acesso aos quartos, às suítes, né? E aqui, o recanto do guerreiro. A área gourmet. Vou abrir essa porta aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir com vocês aqui. Pra você entender um pouquinho melhor do que eu quero mostrar aqui, tá? Enquanto isso, você vai dando uma olhadinha aqui na parte desse gourmet aqui. Pronto. Olha só. A porta estava aqui no meio. E foi feito o quê? Essa parede falsa aqui. Tá vendo? Pra colocar a porta até o fundo. Olha só. Você tem toda essa amplitude. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui devagar. Ó. Então você tem essa conexão aqui com sala de jantar. O gourmet. Olha só que coisa linda. Cozinha. Ficou super espaçoso aqui esse espaço. É... E super confortável. Essa integração ficou maravilhosa. Já vou apresentar com detalhes aqui. Mas eu quero mostrar aqui pra você entender um pouco melhor. Olha isso. Olha só essa integração que tem essa casa. Lá da porta principal, você consegue enxergar todos os ambientes da casa, exceto a área privada. E também, essas portas também abrem, tá? E você enxerga a área externa. Olha que coisa linda. Que projeto fantástico mesmo. Tô encantado com todos os detalhes. Reto projetor. É... Uma casa com muitos espaços, né? Colocou ali um reto projetor pra você que gosta. E ficou muito bacana. Ele ligou pra gente aqui. Soa muito bacana. A imagem bem legal também. Porque... É... Como é coberto aqui. Então você não bate muita claridade. Você fica com uma imagem bem bacana do reto projetor, tá? Recanto do Guerreiro aqui. Ó, cada detalhe, tá vendo? Tem muito mais detalhe. Na visita eu consigo falar mais. Mas tem muito detalhe que é apaixonante. Por exemplo, essa iluminação em LED aqui. Isso aqui é incrível. Cada detalhe que você pensa... É... Vai somando na casa, né? Tem essa bancada aqui então, pra refeições mais rápidas. É... Achei legal também, na parte da churrasqueira, que tem um fogão aqui fora. Então se você quiser fazer alguma fritura, fritar algum peixe, que a gente sabe que exala um pouco mais o cheiro. Então você fecha aquela porta ali. Faz sua fritura aqui. Abre toda essa porta de trás aqui. E resolveu o teu problema, tá? É... Então tem super... Uma bancada bem grande aqui. Bancada aqui também, né? Marcenaria em toda essa parte de baixo. Churrasqueira a carvão. Revestimento ali, bem bacana também. Esse espaço, esse bangalô aqui, é demais, né? Olha isso. Já vai imaginando aqui as criançadas brincando. A esposa descansando. O esposo, né? Descansando ali depois do churrasco. Olha só. Deixa eu pegar essa vista aqui pra ter noção. Tô sentado aqui no bangalô agora. E o legal também aqui, que eu achei, que ele trouxe essa parte de madeira com esse forrinho aqui. É... Que ficou muito bacana, né? Não sei se ele fez depois disso aqui ou fez junto com a construção. Eu acho que fez junto com a construção. Foi proposital. E trouxe esse espaço aqui, ó. Que eu achei bem legal, né? Trouxe mais espaço aqui de área interna da casa, de área de gourmet. Ficou bem bacana. Os detalhes da casa, né? Eu gosto de pegar, como vai ser vendido de porteira fechada. Uma peça aqui. Essa peça aqui é coisa exclusiva, né? Olha a integração que tem. Ventilador, iluminação. E aqui, um banheiro pra atender essa área externa. Olha só. Um banheirinho completo. Bem bonito, por sinal. Com esse tom de madeira. Usou o revestimento ali amadeirado também. Com todo tipo de decoraçãozinha. Chuveiro já com aquecimento solar. Então, essa porta aqui, ó. Ela abre todos os lados, né? Aqui ela abre. Ali ela abre. Lá ela abre. Tudo pro seu gourmet. E outra, esqueci de falar. Toda a parte de som. São todas as partes de ambiente do gourmet. Tem som na parte aqui fora também. E olha só. Que piscina incrível. Uma piscina um pouco diferente. Vou pegar um detalhe aqui também. Pra você entender um pouquinho melhor. Ela é toda assim, nessa borda infinita, né? Uma piscina bem moderna. Aqui, todos os pisos. São térmicos praticamente, né? Eu esqueci o nome desse piso, viu? Já vou lembrar depois do vídeo aqui. Eu falo pra você. Então, um espaço bem gostoso. Como você tem um terreno de 200 metros. Você tem isso. Olha isso. Te proporciona isso. Bastante paisagismo. Uma piscina super confortável. Prainha lá naquele ponto. A verdade é que... Ah, hidro lá naquele ponto. Tá vendo? E prainha aqui. Então, uma piscina... É... Razoável aí. Vamos dizer que é uma piscina razoável. Pra atender todos os seus convidados, né? O espaço aqui de fora... É realmente... Muito bom, viu? Muito bom mesmo. Porque tem um... Campinho... É... De areia ali também. Ó, aqui ficou espaço pra preguiçadeira. A piscina. Chegar mais perto aqui pra você entender um pouquinho melhor. Posso ver se ele usou esse jal aqui. Não consultei. Acabei esquecendo. Pode ser que seja de pedra e jal. Tá? Tá aparentando. Depois eu confirmo aí na descrição do vídeo, tá? E gente, deixa eu falar da descrição do vídeo. O valor... É... Eu me empenho muito pra fazer a descrição do vídeo. Da casa. E eu coloco sempre no vídeo. Tem gente que pergunta... Ah, não coloca a descrição. Não fala valor. Eu não posso falar valor aqui no meu vídeo. Tá? Porque o vídeo... A casa pode ser alteração de valor. Tanto pra mais, quanto pra menos. Eu acabo perdendo o meu vídeo. Então, todos os detalhes. IPTU. Condomínio. Metragem. Tudo. Tudo. Eu coloco na descrição do vídeo. É só ir no lugar onde mostrar mais. É... Que você vai achar. Tá? Inclusive... Tem gente que me cobra isso aí. Então, por isso que eu tô passando essa mensagem pra você. Que tá me assistindo aqui, tá? Quer saber de todos os valores. É só colocar... Saiba mais aí. Ou acrescente mais alguma coisa aí. Não sei não. Onde que é no YouTube. Que você consegue ver todos os valores da casa. Beleza? Então, voltando pra casa aqui. Aqui um espaço para um Farming Place. Né? Ficou bem bonito. Bem diferenciado. Né? Trouxe uma pegada um pouquinho mais... Rústico aqui, né? Achei bem legal esse espaço. E aqui dá pra fazer... É... Um fogão de chão. Olha isso. Foi proposital aqui já também. A casa é sem dúvida... Um espetáculo, né? Esse espaço aqui ficou muito bom. Piscina, área externa. É... Vou subir aqui, ó. Pra você entender um pouquinho melhor do campinho. E vou mostrar a vista pra você ali. E cada detalhe da casa, tá vendo? Foi tudo bem pensado. Aqui ele colocou revestimento. Então, assim... Não foi... É... Uma casa que fez pra vender, né? Surgiu a oportunidade. De outros negócios. E o proprietário precisa vender. Reparei que também... É... Foi... Como foi pensada a casa. Aqui, ó... Fez um chuveiro. Um chuveirão aqui. Pra quem sai aqui da parte do campinho, tá? Então, tá jogando a sua bolinha aí. Seu beat tênis também que dá pra jogar aqui. Você sai aqui. Então, você tem um beat tênis. Uma quadra privativa dentro da tua casa. Beleza? Saiu aqui. Tomou sua ducha. Pode ir lá comer a carninha que vai estar pronto. Que eu tenho certeza. Tem outra ducha ali embaixo também. Pra atender a parte de piscina. E essa vista aqui é incrível. Olha isso. Você que é amante de vista. Isso foi proposital. Né? Esse guarda-corpo aqui. Não é em vidro. É uma barra de ferro normal. Tá? Que vai de fora a fora. Que tem essa... Essa ideia pros quartos também. E tem esse cabo de aço aqui. Tá vendo? Uma coisa moderna. E que ele aproveitou muito pra olhar essa vista aqui. Esse tijolo aqui. Essa parte... Tijolo não, desculpa. Essa parte de pedra aqui. Eu achei bem bacana também. Né? Trouxe essa arquitetura diferente pra casa. Vamos lá conhecer a parte privada da casa. Que já deu 21 minutos de vídeo. Mas... É... Eu tô gostando demais de apresentar essa casa, viu? Demais, demais. Vai ser melhor você conhecer a casa, né? Você que tá procurando algo nessa configuração. É... É uma casa praticamente... É... Com escassez aqui em Datuba. Nesse perfil, né? De terreno grande. É... Nesse perfil toda amobiliada. Téria. O condomínio também. Então aqui... Áreas privadas da casa. Fechou aqui a porta. Não tem barulho nenhum. Primeira suíte. Toda equipada. Já com marcenaria. Iluminação indireta. Toda a parte de móveis aqui. Closet aqui. Olha só. Closet. Super espaçoso também. E o banheiro. Super confortável também. Com bastante revestimento. Calacata. Espelho. Banheiro tudo completinho, né? Super aconchegante. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a cortina. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo sair pra fora. Olha lá. Então... Saiu do primeiro quarto. Você tem essa vista aqui. Que é incrível. Espaço muito bom. Dá pra colocar umas banquitas. Algumas coisas aqui também. Então... Quarto super bem projetado. Todos os quartos só ar-condicionado, tá? Tudo LG. Então... Aqui foi usado o piso vinílico, tá? Nos quartos. Na parte privada inteira foi usado o piso vinílico. E os rodapé branco. Mudou um pouquinho já. Aqui a parte interna. Mais um dormitório aqui. Então... São quatro suítes mais um escritório, tá? Por isso que eu tô falando que é uma casa... É... Super escasso. Quase a mesma configuração. Mudou algumas coisas, né? Espaço super confortável. Vou mostrar aqui pra você ter noções do espaço, né? Uma cama aqui. Eu acho que é maior que uma cama de casal. É uma cama de casal, né? Então sobrou todo esse espaço aqui pra fazer uma bancada. Bancada de game. Bancada de estudo. É... Aqui mais vista também. Olha lá. Show de bola. Gostei também que eles colocaram isso no filme aqui, ó. Olha o cuidado da casa. Colocaram isso no filme. Tem essas cortinas blackouts. E todos os ar-condicionados, tá? Closet aqui também. Olha só. Que espaçoso. Aqui. O banheiro. Dessa segunda suíte. Banheiro bem espaçoso, viu? Gostei dos acabamentos. Bem minimalista, né? Esses acabamentos. Deixa eu ir devagar aqui pra você não... Aqui acendia a luz, tava apagada. Tá vendo? Parte de iluminação, mais quadro abstrato. Essa parte aqui que tem esse acesso aqui, ó. Dá pro gourmet também. Terceira suíte. Bem espaçosa. Olha só o tamanho dessa TV que tem nesse quarto. Olha isso. É aquela TV que faz essa curvatura aqui, ó. Olha que bacana. Um quarto super espaçoso. Eu acho que isso aqui tá pra cima... Ah, não. O mesmo tamanho. Pensei que... Dá impressão em ser um pouquinho maior. Mas eu acho que é o jeito que ele tá configurado aqui, tá? Eu acho que ele é um pouquinho... Não. É o mesmo tamanho mesmo. A cama já é grande aqui também. É que o quarto são espaçosos, né? Aqui já mudou. Colocou porta de espelhado aqui no closet. Olha a diferença que você consegue fazer nos outros também, se precisar, tá? Então aqui já ficou com porta espelhada. Totalmente diferente. E o banheiro aqui desta suíte. Da terceira suíte. Como que muda, né? Um detalhinho ou outro de decoração também. Muda bastante. E aqui o quarto principal. Eu gosto de falar de que é o quarto de quem paga a conta. De quem assina o cheque. O teu quarto. Olha que quarto incrível. Aqui lá também tem vista, né? Desculpa, eu não mostrei. Mas todos têm vista pra frente lá, tá bom? Ar-condicionado. Toda a parte em marcenaria aqui. Você viu que tem duas portas aqui. Você já vai entender um pouquinho melhor o que eu quero explicar. Essa cortina aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir ela. Ela tem o acesso aqui. Aqui, ó. Ela tem o acesso. A área externa da casa. Olha só. Uma cortina super chic. Blackout. Super espaçoso. O quarto, né? Uma cama super king aqui. Tá bom? Dá pra você ter noção bastante nos espaços aí, tá? Uma cabeceira já mais escura. Detalhinhos de planta aqui no quarto também. Ficou incrível, viu? A vista aqui do teu quarto principal. Já vou mostrar lá que eu vou finalizar meu vídeo aqui, tá bom? Segura aí que estamos acabando o vídeo. Essa casa é incrivelmente sensacional, gente. Eu tô gravando aqui. Eu tô admirando todos os detalhes dela, tá? Olha esse closet aqui. Espaço muito bom de closet. Uma penteadeirinha ali pra você fazer maquiagem, enfim. Super espelhado, olha só. E aqui tem esse espelho aqui. Dá pra se trocar também. E tem essa abertura aqui. É uma porta, né? Você pode fechar aqui também, ó. Fechou aqui. Beleza. Você tem esse espelho. Abriu. Você tem a conexão com o banheiro. Então saiu do banheiro. Você consegue se trocar aqui no closet. Tudo tranquilo. E tem aquela porta lá que eu vou mostrar. Vou mostrar por lá que é melhor. Vou mostrar por aqui que é melhor. Então tem essa porta aqui que você dá acesso ao banheiro também. Só o banheiro. Se estivesse trocando ali. Ficou muito bacana essa ideia. Gostei bastante, né? Saiu daqui do banheiro. Vai pro closet. Tá na cama. Quer vir pro banheiro aqui. Super tranquilo. Bastante móveis do estilo provençal. Revestimento calacata. Duas duchas. Olha só. Duas pias. E esse lindo closet. É isso. Vou ficando por aqui. Vou finalizar o meu vídeo aqui. Deixa eu pegar mais uma vista pra você ter ideia. Vou pegar mais uma vista aqui. Ai, que coisa mais linda, gente. Vou ficando por aqui. Espero ter agradado o máximo você. Feliz 2023. Muito obrigado por você que ficou até aqui os 27 minutos. Se você ficou aqui até os 27 minutos, coloca nos comentários. Fiquei até os 27. Parabéns pelo seu trabalho. Tá bom? Que eu vou responder você imediato. Tenha muito sucesso na sua vida. Eu sei que Deus vai te abençoar. cada dia que passa. E se você sonha em ter um imóvel como esse e tem alguma coisa te travando, peça pro Papai do Céu. Peça pra ele destravar a tua vida e te encorajar. Que eu sei que ele pode tudo. Tá bom? Você que ficou até o final, muito obrigado por tudo, por me acompanhar. Sou muito grato por isso. E fica mais um pouquinho aqui com essa vista. Tá bom? Muito obrigado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.